Muipe Voooltamos Ai meu deus Ai eu to com tosse também Passar as doenças pro Dioguinho Faz uma coisa Dioguinho Faz a musica pra ficar de noite ai Ixi Você não me preparou psicologicamente pra isso Tem no Menor a musica Ai meu deus qual o Menor Ai eu acabei de fazer Ó vem ali É a musica pra mudar o tempo Não 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 ta gravando Claro que ta Ta sim Pô Daniel já ligou o negocio E eu faço a mim Vai vem ai Qual é? Não é esse Ok vamos ver com calma Paciência é fácil pra você Não é fácil mesmo Fizem que você a salva Vai Deixa de noite ai Ae Animação hoje é sem aranha galera Ai ficou de noite Algumas aranhas Ai meu deus Elas só aparecem de noite Dioguinho Então entra ai Tem uma aranha que a gente esqueceu ai dentro Vai Não mas espera A gente não ia fazer só umas quests hoje Isso faz parte ué vai ai Ai meu deus Ai Dioguinho vai logo Ai meu deus Eu to indo Vai perto de onde o soldado ta lá Vai em cima Ai meu deus Ta vindo a torrezinha ali ó Iiii ta aqui o menino rebelde aqui É o menino e-moia sem cabelo Nossa menino ta muito Nossa ele vai morrer Ta vindo a torrezinha ali ó Aqui né Ai ai não meu deus Ai meu deus Tem uma aranha na escadinha da torre Vai lá Ai que droga Eu acho que ela vai ta ai Oh não Isso Pera ai Ela vai ta aqui Ah não essas aranhas não pulam É aquelas aranha que é de boa Que é só pra pegar coisinha Vai lá Na escada mesmo Já mira já Vê se ela ta ai Vê se eu não to me enganando Se enganou-se Mira Com o Stling já Ah ta Procurei Ali ó Mata ela Ai meu deus Na lua Nossa Essa lua não tem rosto Que estranho Eita Ai acho que eu não acertei Olha a boca dela Poxa Por que eu não acertei Então atravessou no meu chitinha Ela desviou Parada Vai lá pegar Ai pera ai A A ou B Ai o A ou B Vai lá Vai lá Ai foi tranquilo Porque ela tava bem longe Ai a Neve chatinha Cuidado vai com a aranha Para Vê quantas você tem agora Eu acho que você tem 10 Eu tenho 9 Então tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma no Kakariko Vai lá no Ah tem uma no Kakariko Vai lá no caminho da montanha A gente esqueceu uma Ai meu deus Pra lá Mas você não precisa de bombas? Você está sem bombas? Vamo pro rancho 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 Vai lá sai da cidade ai vai Só que vai ter que sair de manhã Eu queria pegar aranha Tem uma no rancho Tem uma lá Tem uma no rancho Tem uma lá Então vamo lá Eu canto a musiquinha depois Ou Quebra esses matos ai Vai que demora Quebra esses matos Corta esses matos Pra ver se sai bomba dai Porque você vai precisar de bomba Não no rancho Mas pra aproximar ai Isso Mata o Kakariko Ah É a magia É assim que você pega O que que é? O jarro de magia Pra se recuperar a magia Eita Você esqueceu que tinha magia É Porque o episódio ainda não saiu É Sai hoje na verdade Eu acho que tem uma aqui Já tinha A gente já pegou Ai eu acho que tem um segredo Mas você precisa de bomba eu acho Bombs? E eu acho que você não tem bomba Eita Então vai lá Vamo pro rancho Cê lembra no mapa Que tinha um pontinho brilhante No meio do mapa Essas placas não da pra falar Vê lá no mapa do menu Tá Aí você vai saber pra onde Ai meu deus Ai meu deus Joguei Ai 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 Vê lá no mapa do menu Start Vai lá no mapa Isso vai no lado contra Desculpa Tá vendo que tem um pontinho brilhante ali no meio Na nuvenzinha no meio Tá É pra lá que cê tem que ir Vai lá Pra cê vire E o outro pontinho brilhante É quando cê tem que ir depois É o lugar importante de verdade Vai ser Tá Eu vou cantar a musiquinha primeiro Não precisa Ele vai amanhecer daqui a pouco Ele É Vai andando É no caminho pra lá vai amanhecer As coisas não vão te matar Vai ser tipo É esse bicho é fraco Ai meu deus Vai lá É pra acalmar Tá vendo esse círculo grande no mapa Aqui ó Ah é ali que eu tenho que ir É Tá logo ali na frente Dá pra ver daqui Dá pra ir rolando se você quiser É mais rápido Olê Ou O Link é um ninja Ele vai rolando Imagina uma criança Você vê uma criança no meio da fazenda assim rolando Eita O outro tá meio rápido Olha ali a entrada É amanhecendo já Ou seja Começa o dia já Começa Agora que começou o vídeo pessoal Agora você começou Tá vendo a música que tá tocando? É a música que você toca na ocarina Não Ele não tá ouvindo Ai desgraça Eu não tô porque eu quero matar a aranha primeiro Porque eu tô com medo da aranha Ela não vai aparecer de manhã Eita Que barrancho É raro os cavalinhos Eu vou poder andar de cavalo já? Não 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 Você é uma criança Ué mas eu posso andar Tem spoiler nas capas do outro Droga Capa Capa desgraçada Maldito Que bomba aqui é bomba? Entra Entra na outra casinha aí Do lado Na esquerda Atrás Bota um pouco Bota um pouco Tem uma aqui Tem uma aqui Tem um mini game pra você fazer aí Ai meu deus E se prepara Porque tá cheio de galinhas Ataca a galinha aí Não 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 é pra atacar Fala com o Mario São todas minhas Vamos dar nome pra galinhas Todas Nossa tem quantas galinhas aqui É muito nome pra dar Tá Mambo 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 Já estou acordado Olha Já estou acordado O que? Ei Se não é o garoto da floresta do outro dia Me acordou com a galinha Ele é o pai daquela menininha É que tava dormindo no castelo Aliás, obrigado por me acordar Só uma voz fina dele Eu finalmente consegui deixar a Malon de volta em um bom humor Finalmente consegui deixar a Malon de volta em um bom humor Então o que tu vai fazer hoje? Tenho tempo livre na sua mão, quero brincar de um joguinho O joguinho é isso? Lá na minha cama, tem uma salgêma lá Eu tenho as três galinhas aqui E elas são super galinhas Super cucos Eu vou jogar as cuconas aqui no meio dos outros cucos Se você pegar os três cucos especial No tempo limite, eu vou te dar muito bom Uma coisa boa aqui dentro da minha calça Se você não pode encontrar, eu ganho Dá 10 mil rupees Então a sua missão é achar as três galinhas especiais no meio de todas Só vai ter que ficar pegando cada uma pra ver se é especial Presta atenção nelas Ah, as três aí Você tem 30 segundos Tem uma que ele tá empolgando aí Tem duas lá em cima da mesa Procurar! Proveça a procurar! Vê pra onde elas vão voar Vai! Vai! Tem uma aí atrás Essa! 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 Chega perto e pressiona ela! Pega ela! Ai a primeira já foi! Faltam duas! Tem que achar as outras duas! Para! Rápido! Tem tempo! Não! Não! Ai! Do jeito que o Dioguinho é bom em pegar galinha! Vai! 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 Vai Dioguinho! Vai Dioguinho! Ai meu Deus! Desespero! Ai meu Deus! Caramba! Ele vai te matar se você errar! Gente! Já peguei quase... A segunda! Mais uma! Meu Deus! Meu Deus! Ai meu Deus! É o momento da verdade! É o momento da verdade! 3 segundos! 2 segundos! Ai meu Deus! Não! Aaaaaaah! Acabou! Que male! Que male! Ele tem pelo no pescoço! É! Peso no peito! No... Esses são uns grandes cucos, não são? Eles tão fazendo dinheiro! Tem uma bunda de uma galinha na nossa câmera! Volte pra mim meus bebês! Ai eita! Você também criança! Ah! O que que eu ganho se... Vai ganhar uma coisa boa! Quer tentar de novo? Quer tentar de novo! Faz até você conseguir! Ganha uma coisa boa! Tá! Opa! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eita! Tem uma galinha aí na câmera! Oi! Tentar de novo por 5 rupia! 30 segundos! 30 segundos! 30 segundos! Vai lá! Tem uma logo atrás de você! Bom! Uma! Uma! Rápido! Rápido Joguinho! Rápido! Será que eu vou te pegar essa? Não! Não! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Desespero! Ai meu Deus que desespero! Eu odeio quando tem duas! Mais uma! Ai meu Deus! Ela ficou tipo muito desesperada quando é com o tempo limite as coisas! Eu tô ruim! A coisa pode ser a coisa mais simples do mundo! Ai como eu vou saber quais são? Ai eu! Acabou o tempo! Eu pensei que você tinha achado! Eu pensei que ele ficou parado o tempo! Que droga! Onde é que será que você vai estar então? É meio... É meio chatinho de saber mesmo! Mas... Você tem que saber pra onde elas foram! É! Você tem que olhar direitinho! Tem essa aqui que ele tá encoxando aí! Você tem que meio que olhar as duas de cima! Porque aqui ele tá encoxando é fácil! Deixa eu achar! É bom que ele diminuiu o preço! Se não... Olha só! Você não vai ficar mais com o dinheiro máximo! Velho! Pra fazer aquela coisa! Yeeey! Ah! Deu pra ver onde uma caiu! Aie! Aie garota! Isso é uma delas! Ah! Isso é uma dessas duas! É! Se você achar essa próxima é mais fácil! Eu não! Aie! Mais uma Dioguinho! Vai pra baixo! Vem pra baixo! Sim! Meu deeees! Ai meu coração! Meu coração deu! Gente! Gente! Vai Dioguinho! Meu deeees! 8 segundos! Você pegou já essa eu acho! Ai gente! Como era dessa vez? Dava pra fazer nessa Dioguinho! Ai droga! Mas agora eu acho que eu já sei mais ou menos o sentido de cada um! Então vai ficar mais fácil! Volta meus bebês! Meus bebês! Gente! O Mario ta ganhando! Opa! O Mario não! Cansei de encochar essa galinha! A cópia do Mario ta ganhando muito dinheiro de novo! Se você apertar, segura bem ele e pula! Não quero! Tem que falar alguma coisa! Mas vai saber se ele... Super Cucos! Super Cucos! Ai da pra ver uma que vai cair! Essa é uma delas! Não é essa seu trouxa! Também não é essa seu trouxa! Não é... Ah essa! E aí? Essa é uma delas! Ta perto dela! Ta perto dele! Ai meu deus! Não é essa seu trouxa! Eu achei que é aquela perto desse cara! Uma das duas! As três duas! Essa! Essa! Acho que é essa! Então rapaz! Gente! Corre! Ai pensei que tinha conseguido! Gente! Você tem que ser rápido em pegar as galinhas! Não ta! Nossa! Ta muito... Vai que a gente consegue já! Pega mais perto primeiro! É! Eu vou pegar mais perto primeiro! Porque ela ta fugindo! Ela ta dando um rolezinho! Da! Da! Vai bater! Qual lesão! Aí! La! Ah! Caiu! Ui! É só amarelas! Continue! Continue! Ai! Mais um! Ai! Mais um! Ai meu deus! Cala a boca cara! Deixa eu... Aê! Aê! Eu jurava que essa não era uma... De primeira! De primeiro dia! Essa foi a última! Essa foi a última! Essa foi a última! Essa foi a última! Achou todas! Volta aqui! Ele vai te dar um brinque... Eita! Eita galinha! Eita! 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 Essa foi a última! Essa foi a última! Isso vai decidir o seu futuro de alguém! Preste atenção na sua resposta! Ai meu deus! Que que é isso? Isso vai mudar o jogo inteiro! Essa é mentira! Essa aí vai! Escolhe a resposta! Sim! Brincadeira! Tava brincando! Tava brincando! Tava brincando! Você é meio pequeno pra isso! Não é? Pequeno? Você não viu nada ainda rapaz! Você tá falando que é pequeno! Ah não! Ha ha ha! Ele riu! Ha ha ha! Ha ha ha! Eu vou te apresentar... Uma... Uma amostra do Lolo Leite! Você vai ser energizado quando você beber o leite! Esse leite... Esse leite veio de você moça! Ai! Eu não quero não esse leite! Depois de você beber... Traga de volta o... O... O frasco! E... Compre o refil! Quando você quiser! Yey! Você conseguiu o leite junto com a garrafa! Você ganhou mais uma garrafa de ali! Ah tá! O leite não é tão importante! O leite... O leite recupera bastante vida! O leite é um dos melhores itens de recuperação... Do jogo! Ele recupera 5 corações por vez! E você pode beber duas vezes! Caramba! É... É bom o leite! Não é o melhor do jogo, mas é bom! E tem um truque pra conseguir leite fácil! Vê lá no menu! Você tem... Eita! Cochilando! Vê lá no menu! Você tem uma garrafinha a mais agora! Yey! Melk! 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 Sai aí! Cabojas! Hora de você falar com a sua futura esposa! Você podia subir lá no quarto da Malon pra tirar as calcinhas dela, mas não precisa! Vamo! 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 Não, vamo lá Vamo seguir, né? Vamo lá falar com a sua esposa lá, véi Vamo seguir Com a Malhão Com uma das suas esposas É, vai lá falar com a Malhão É a mala grande, a Malhão Ela tá ali no meio dos carralhos A direita Bate naquela árvore lá Dá uma cabeçada naquela árvore É, né? Acho que era Ai, meu Deus Ai, Jogueira Oh, meu Deus Aranha dourada Dá uma cabecinha, talvez Não lembro se é essa aí Se não for agora, é à noite Ai, Jogueira Ai, calma, calma, calma Aê Mata ela Ai, que m**** Você nem tá ouvindo o barulhinho dela, Jogueira Eu saí, mas eu só tô com medo Ai, 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 ai Ai, morre, sua desgraçada, morre Agora você tem dez Vai, por dez, agora É, é uma pena que eu nunca vou... Yeeey, você vai conseguir ganhar a sua primeira recompensa Tá bom, mas eu já vou falar Espero que essa recompensa não seja naquela casinha daquelas aranha humana Porque eu não vou lá Onde você acha que é, Joguinho? Eu não vou entrar lá, pô Ah, então você não vença o Joguinho Brincadeira, você vai vencer sempre Ai meu Deus, o cavalo tá vindo pra cá Ai meu Deus Ai Jesus Eu nunca vi o cavalo santo Ai Jesus Ai meu Deus Eles não tão mudando em você É, eles não são inimigos Vai lá falar com ela Esse cara de cavalo é bonitinho É, ai Esse aqui é o meu cavalo? Escuta a música Bota o fone É uma música legal Vai lá, fala com ela aí Esse é meu cavalo, não é gente? Você é bonita Ouça É o menino que não fala de antes, uai Que? Ela não falou assim Ela tem que ser caipira, né? Vem que você achou meu parço É, como você É, você gostou do castelo? Você viu a princesa? Hi, hi Ah, agora vendo ela é bonitinha É, o Link vai casar O Gaber vai casar com ela Não vai casar com a princesa Oxe Oxe E nem com a outra esquisita lá não Oxe Você nem viu todas Vai ter que saber tirar leite de vaca Pra casar comigo E de boi também Que é isso? Papai voltou pra casa em uma pressa Depois que você é com ele Hi, hi Uai? Oi é Deixa eu te introduzir meu amigo, menino fada Seu boi olha É esse cavalo aqui, ó O nome dela é Epona Ela não é bonitinha? Ok Eu acho que ela não gosta da gente Fala com ela de louco Fala com ela de louco Fala com ela de louco Uai, son! Parece que a Epona tá com medo em você, menino boiola Tem um jeito de... Tem uma coisa pra você fazer ainda com ela É, você viu que ela tá cantando É, você viu que ela tá cantando É, você viu que ela tá cantando Tenta acompanhar ela Como? Mostra... Mostra sua arma Eita Abaixa as suas costas e mostra sua alma aí Sua arma Sai daí Sai daí Sai daí Bi, Jogi Fala com ela aí Minha mãe compõe essa música, não é bonita? Vamos cantar juntos Agora sim Mostra pra ela sua arma Mostra pra ela sua espada Oxi, que cocarina bonita Você vai tocar essa música com essa carina velha Essa batata zoada Quem foi a vadia que entendeu isso? Lembra Oxentinha Oxentinha Meu Deus Uai, trem bom Uai, trem bom Minha mãe me ensinou essa música Que trem bom É a música de Epona E... A batata tá brilhindo A batata tá assando Você aprendeu a música da Epona E ela gosta de você agora É muito engraçado quando aparece essa coisa que o Link fica assim com a batata dele Oh, Epona é tão fofinha nesse jeito Calcarina Eita Gente, esse bicho vai ser do mal Ele é bom stalker Olha, ela tá gostando de você Ela tá chifurando Epona 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 Ela tava saindo dessa Agora você quer ver algo legal Sai da minha casa Eu quero montar nela Não, não dá Que isso menino, você é safado Mas você quer ver algo Olha, você assustou ela agora, Dioguinho Quer ver algo legal que usava pra fazer com essa música agora? Volta aí O que? Volta pra... Pra outra porta do Rio Enchilaco É, você vê que tinha uma outra portinha, né? Uai só, você vai embora já, menino Tem essa casinha aí, marronzinha, da de esquerda Tem uma portinha pro outro lado É meio que um segredo isso Ah, é pra esquerda Aí, ó Você vai aprender a tirar leite de boi agora Eita, que esse cara aí É o Luigi É o Luigi É o cara baseado do Luigi Mario Fala comigo Eu não posso acreditar que eu, o grande Ingo Estou trabalhando nesta lixo de rancha A sobrancelha dele flutuou Já que o dono é tão preguiçoso Eu sempre tenho que fazer o trabalho aqui Ah, só que você tá com a cara enfiada na madeirinha ali Eu, o trabalhador Ingo, devia ser o dono Não aquele mendigo preguiçoso Rindigo Talhão Agora chega perto da vaca A vaca, meu Deus Olha, olha essa vaca Olha só, chega perto da vaca Pega a... você precisa... Pega ela Toca aquela música pra ela Toca a música Mepona pra ela Ixi Ô trem bom, ô trem bom E ela vira uma aranha E ela vai te dar Muuu Estou apaixonado por você Eita, começa a falar Que música boa Ela me lembra do pasto Essa música me faz me sentir tão bem Eu posso produzir muito leite Ah, é aqui que a gente consegue mais leite então De graça Do meu refrescante e nutritivo leite Oh, pera aí É a vaca que tá falando com a gente É? É? Você acha que é quem? É a Neiva? Iêêêê, você consegue o leite de graça e você não precisa comprar com o velho lá Qualquer vaca você pode fazer isso Dragão Tá É, eu vou... É isso que eu falei que as vacas um dia vão ser meio que boas É, eu vou precisar, né, futuramente E acho que continua no próximo episódio, né Ok, então vamos só sair da casa Esse episódio a gente fez amizade com um cavalo vermelho, umas vacas Foi alegria Esse episódio é da fazenda Uma menina caipira e um cara pedófilo Eita, cara pedófilo É o talhão Então é isso, pessoal Eita, o que a Leia Vila falou nesse episódio? É mesmo? Eita, o que a Leia Vila falou nesse episódio? Eita, o que a Leia Vila falou nesse episódio? Eita, o que a Leia Vila falou nesse episódio?